Hoje pela manhã uma ação da Delegacia do Consumidor, exatamente, Delegacia da Polícia Civil do Consumidor e do Procon flagraram irregularidades em uma loja de celulares e acessórios lá na capital, para onde nós vamos agora ao vivo com o Gerson Vassoff, direto dos estúdios da CBN. Ô Gerson, uma ação dessa bem às vésperas de um Black Friday, hein? Exatamente, Israel. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Essa é uma data estratégica, escolhida pelo Procon e também pela Delegacia do Consumidor, a Decom, aqui em Campo Grande, para fazer essa operação aqui na capital. Essa operação ocorreu ontem e também hoje pela manhã, então aí dois dias de ação. Essa operação apreendeu aí milhares de acessórios para celular, como capinhas, cabos e fones de ouvido pelas lojas aqui em Campo Grande. A operação foi realizada ontem e teve foco também em produtos que não tinham nota fiscal. Então todos esses produtos apreendidos não tinham nota fiscal, não tinham seus registros tudo certinho, como manda a lei. Então as situações estavam em desacordo com a lei do consumidor e também os policiais encontraram situações em desacordo com a lei trabalhista. Bom, essa operação é chamada de Nightmare, que é pesadelo em inglês, e ela foi realizada na Rua 14 de Julho, aqui em Campo Grande, uma rua tradicional da capital, com diversos comércios no centro da capital. Com início, teve então início pela manhã e se estendeu também durante toda a terça-feira. Ao todo foram 11 estabelecimentos fiscalizados aqui no centro da capital e as apreensões somaram em algo em torno de um milhão de reais. Ainda não se tem esses números certinhos, porque a operação ainda é recente, ainda não se sabe também o quanto foi apreendido, mas são milhares de acessórios aí somados em mais de um milhão de reais, pelo menos. Nós conversamos ontem com o titulado, a decom da delegacia, o delegado Reginaldo Salomão, que falou aí sobre denúncias dos clientes, dos comerciantes de acessórios de celular no centro. Denúncias aí que têm sido recorrentes aqui na capital, sobre produtos com falta de nota fiscal, também possibilidade de trocar um produto que estava danificado, ou até mesmo dificuldade em conseguir o reembolso do valor, uma vez que eles já efetuaram a compra nas lojas no centro da capital. Bom, o delegado ainda falou sobre as principais infrações encontradas nos estabelecimentos, em relação não só aos produtos, que estavam sem nota fiscal e sem registro, mas ele também falou sobre situações encontradas também quanto aos próprios funcionários. De acordo com ele, há conflitos entre os funcionários, como ausência de pagamento, ameaça com armas em algumas situações e também, lógico, a falta de registro. Foram ouvidos ontem três adolescentes e três adultos que trabalhavam em condições irregulares aqui em Campo Grande, com falta de banheiro no estabelecimento, com falta de água, sem ventilador, e a gente sabe que com esse calor que tem afetado nas últimas semanas aqui, não só em Campo Grande, mas Mato Grosso do Sul, essa situação ainda ficou pior para eles. Muitos deles trabalhavam nessas bancas de metal, vendendo capinhas de celulares, então não tinham banheiro para ir, não tinham água, então são situações realmente muito complicadas. Em alguns locais também os policiais encontraram esses rapazes e adolescentes que trabalhavam nessas bancas, de acordo com eles, no relato deles, a polícia, em algumas vezes, se eles fossem encontrados aí, mexendo no celular ou fora da banca pelos seus contratantes, eles tinham que pagar a multa de 50 reais aos seus contratantes, sendo que eles recebem 300 reais por semana, e lógico, como a gente sabe, adolescentes não eram nem para estar trabalhando, se não for como o menor aprendiz. Então essas são algumas das situações encontradas pelos policiais, a gente sabe que esses dados, todas as situações e demais ainda informações estão sendo levantadas por ele, mas só resumindo então, a operação aconteceu ontem, a operação Nightmare, fiscalizou mais de 11 estabelecimentos aqui em Campo Grande, milhares de acessórios de celulares, sem registro e sem nota fiscal apreendidos, somando aí em torno de um milhão de reais. Israel. Gerson Wassoff, se eu te contar, meu amigo, você não vai acreditar. Na semana do feriado dos finados, né, que eu estive aí visitando a minha família, até fui aí nos estúdios da CBN, o senhor não estava, nós fomos a 14 de julho, fui levar minha esposa para conhecer a 14 de julho, o comércio ali local, e nós entramos em uma dessas lojas, porque eu preciso de um adaptador para o carro, justamente para carregar o meu celular. E eu notei algo estranho, eu falei, não está estranho esses atendentes, né, um atendimento frio, uma coisa... Ele falou, é, eu notei também. E agora você me dizendo sobre aí essas pessoas que trabalhavam, hein, olha só que coisa, hein, rapaz. E foi justamente, viu, Gerson, entre na 14, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco, onde se concentram aí grandes lojas agora aí, dessas lojas celular, não é mesmo? É isso mesmo, Zé, ali foi a maior parte das apreensões, foi ali na 14 de julho, e como você disse, esses acessórios aí eletrônicos, que são os mais aí contra-fundeados, ou que estavam, ou foram os acessórios, os produtos mais encontrados sem nota fiscal e sem realmente nenhum registro. Até as embalagens, nenhuma palavra em português, sem nota da Anadel, então sem registro nenhum. Então foram muitas apreensões, ontem eu estive lá na DECOM para entrevistar o delegado, e chegaram ali diversos camburões da polícia com os porta-malas, então realmente cheios de produtos, e agora eles continuam essa fiscalização, mas como você também bem contou, Zé, é uma data estratégica, perto da Black Friday, antes das pessoas irem às ruas, então efetuarem suas compras, é importante essa fiscalização estar em vigor aqui em Campo Grande, e tomara que ela também seja feita por outras regiões do Estado. Vamos mudar um pouco de assunto, o senhor já guardou aí já um pouco do dinheiro, dessa grande fortuna que o senhor ganha aí, para gastar no Black Friday, senhor Gerson? Não, não, não tenho fortuna nenhuma, você sabe disso, não sou nenhum apresentador do Jornal TVC, como Israel Spindola, mas o crédito nessas horas de Black Friday faz milagres. Ô Gerson, mais uma conversa aqui, nós estamos aqui prozeando, rapaz, o que eu recebi de mensagem de amigos nossos aqui em Três Lagos, conversando sobre aquela McLaren que bateu aí na Avenida Fosso Pena, hein? Que situação, hein? E olha que o proprietário daquela McLaren, já era um velho conhecido aí das páginas policiais de Campo Grande, não, ele não era bandido não, gente, calma, ele gostava de causar aí alguns tumultos pela cidade, viu? E agora bateu uma McLaren, hein? 3 milhões e 600, tá bom pra você, Gerson? Tá ótimo, a gente sabe que é uma situação bem inusitada, só tem quatro veículos desse aqui no Brasil, e um deles aqui em Campo Grande, aconteceu o que aconteceu, você disse também, o indivíduo já era muito conhecido por aqui, ele também ficou ali conhecido por deixar o local após a batida, ele deixou o veículo lá e acabou se evadindo, então é uma situação inusitada que realmente repercutiu bastante aqui em Campo Grande. Se eu estivesse aí em Campo Grande no dia do acidente, eu ia correndo pra lá, não pra fazer a matéria do acidente, mas pra fazer uma foto desse carro, porque é um carro incrível, uma McLaren, ó, o Gerson mesmo disse, são quatro aqui no Brasil e apenas 15 no mundo, não é mesmo, Gerson? Me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo, a informação tá correta. Muito bem, seu Gerson, obrigado pela sua participação, a gente se vê amanhã, uma ótima tarde de trabalho pra você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Prazer falar com vocês, bom trabalho aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem, grande Gerson Wassoff.